A CIDADE NO BRASIL E em dois personagens, Eva Perón, que é uma mulher fundamental para a história latino-americana por sua força política, por sua capacidade de construção, digamos, de um imaginário importante dentro da Argentina e fora da Argentina e Copic, que é um dramaturgo, um dramaturgo gay, que constrói uma peça sendo ele, Eva Perón. E dessa forma nos vamos trazer dois ícones, ícones importantes para o pensamento, para a arte latino-americana. E só que sempre em diálogo com o Brasil, sempre em contato com o Brasil, sempre com uma possibilidade de construção de redes, porque nós moramos aqui. E a partir daqui, então, é que entendemos o universo, olhamos para frente. A peça tem muito humor e tem também dramas, e tem imagens e construções que, de alguma forma, articulam uma estética, um pensamento, um de si. Isso o faz o grupo Mulheres Míticas, que é o grupo, meu grupo com o que eu trabalho, e que nasceu desta casa, estudo, da UFMG. Todos, todos os integrantes, são da UFMG, nasceram lá, nasceram como artistas aqui em Rio. E eu mesma estou dirigindo eles há 10 anos, e com esse trabalho tenho sido um... Sempre pesquisar, um pensar, um pensar, digamos, este mundo, este mundo teatral, a partir de certos conceitos, certos valores, certos pensamentos, que tem a ver com entendermos como latino-americanos, entender qual é o nosso lugar no espaço, no espaço teatral e no espaço social. Este edital da Pubi, o edital de cultura da Pubi, foi fundamental, porque permitiu que a peça possa ser apresentada em nossa casa. A Pubi cumpre um papel fundamental em trazer cultura para as universidades, na medida em que ela abre editales e permite que os professores possamos trazer outras coisas diferentes do dia a dia do professor, e que atraviesam a questão política, porque a cultura é política. É política na medida em que funciona no pensamento, e funciona na estética, e funciona no sentido. Agradeço demais a Pubi por ter feito edital, estou feliz que a gente tenha ganhado que estemos aqui, e também a ProCultura, a ProRetoria da Cultura, porque, em parceria, permitiu que usásemos este espaço e trabalhar com seus técnicos e tudo. Isso.